Não! Tô ferrada! Ei pessoinhas! Tudo bom com vocês? Bom vídeo de hoje! A minha mãe e meu pai vão se vingar de mim! Meu pai por quê? Meu pai está aqui! Fala oi! Não! Aleluia! 2020? Tá diferente! Bom, meu pai sempre reclama que não aparece no vídeo, mas ele não gosta de aparecer, mas pelo menos a voz dele vai sair! Ele está forçando a voz dele, né? Ele está ronco! Porque ele gritou no BBB! A gente não vai colocar muita informação! Não vamos entrar em polêmica! Mas vamos falar o que a gente vai fazer hoje aqui! Antes de falar, deixa seu like! Por favor, se inscreva! Me siga nas redes sociais! Tanto TikTok, tanto Instagram! Eu posto sempre lá! O que a gente vai fazer hoje? Mãe, você está muito feliz e meu pai também! Ah, a gente vai fazer a Bianca comer alguma coisa que ela nunca gosta de comer, né? Hoje é a minha vingança! Que ótimo! Vai ser aquela brincadeira do sim ou não! Eu vou estar aqui de fone e vendada! E vão ter algumas rodadas! Meu pai vai ajudar a minha mãe! Não! Vai! Quarentena! Quarentena! Fica em casa! E aí a minha mãe vai mostrar um alimento e o outro alimento! Tomara que seja alimento! Porque tem que ser comestível, tá? Só pra falar! Tem alguma coisa que eu preciso comer! Você não vai me intoxicar no meio do vídeo, né? Aí ela vai falar Bianca, você troca esse lindo... Essa linda pizza de peperoni por essa linda pizza de Nutella? Aí eu vou falar sim ou não! Mãe, tem que colocar coisa boa também! Não pode colocar sua coisa ruim! Aí vai ter três rodadas! Aí eu vou falar sim ou não, sim ou não, sim ou não! Então, o que eu escolher em cada rodada eu vou ter que comer! Já deixa seu like! Porque provavelmente eu vou sofrer! Então é isso! Dá a carripar nesse carrinho! Gente, o banho é boazinha! Ó gente, eu já tô aqui porque eles são muito confusos! Vai! Pode começar! Ó, dá pra ouvir daqui, hein! Eu tô sentindo cheiros estranhos! Sim! Para mim, para mim, para que não você troca aquilo ali por... Mas não ganha! Não! Tô fechada! Esse tem esse elaborado, né? Que tá demorando! Eu não quero isso não! Eu não vou querer esse não! Tá demorando muito! Tô com medo desse! Não quero não! Tá sentindo cheiros estranhos! Terminou! Posso abrir? Pode! O que será? É que seu pai de secretário... É difícil! Ele não entende mim! Nem do normal! Aí eu falo, sei o que ele! Não! Aí eu me... Ah não, é ovo! Eu não vou comer! E aí... É ovo? Deixa eu só falar isso! Olha, peraí! O que que aconteceu? Eu pedi uma coisa ruim! Ele pediu uma coisa boa! Na hora de jogar! Por isso que eu fiz isso! Eu fiz assim, ó! Deparei a boa! Porque ele me deu uma coisa boa! Eu não quero! E ela falou, esse é o ruim! Vai, o que que é? Homens, viu? O que que é? Eu vou dar coisa ruim pra minha filha? Batata doce com mel! Ah não! Ah não! Gente, lembrando... Posso fazer o adendo? Pode! Lembrando que nem tudo que tá aqui não é ruim! Só que pra Bianca, como todo mundo, ela às vezes não gosta de certas coisas! Não é certo! E os alimentos não vão ser desperdiçados! Porque eu e meu marido comem qualquer coisa! Então fiquem despreocupados! Falar que a gente tá zoando com comida! Porque a gente não tá não! Porque a gente tem que valorizar! Na quarentena que tem gente que não tem nem comida! Então a gente vai comer isso aqui! Pode ter certeza! Olha! Tá contratada! Pronto! Ai que troca! Eu não quero! Abre a boquinha! Ela posso eu comer? Pode! É pra comer, hein? Tá! Eu vou mostrar! É olhando pra câmera! E é com casca? É com casca? Eu comi com casca! Pode com casca? Vai morrer! Vai morrer! É horrível! Vocês sabem, né? É muito bom! Ah não! Ela comeu! Que doido! Ela come de tudo! Pode ir! Vai de tudo! Hummm! Nossa mãe! Eu não gostei! Batata doce com mel! Nossa! Segunda rodada! Eu escuto isso a vida toda! Eu não gosto! Segunda rodada! Let's go! Espera aí! Segunda rodada! Estava muito boa a musiquinha da Blackpica! Eu vou colocar de novo! Vamos lá gente! Espera aí! Se o meu secretário ajudar! Vamos lá Robson! Segunda rodada! Sim! Estou arrependida já! Vou pegar! O meu lugar está! Queza! Era melhor que حiada! Queza! Sim! Eu tô muito arrependida. Só um minutinho que você vai comer. Primeiro vamos passar um alquinho de gel. Vamos desligentar as mãos. Alho de gel, gente. Muito importante. Dá um desespero, sabia? Tá vendada aí. Mas eu sou a sua mãe. Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Acho. Meu pai que tá me salvando, provavelmente. Você é ruim. E aí? Mãe nunca é ruim. Vai. E aí? O que eu vou comer? Biscoito de polvilho com ketchup. Ah, não. Ah, para. Vai. Você também não gosta. Esse é o muxo. Menina chata, não come nada. Que muxo. Ela deixa todos os meus biscoitos muxo. Você é que come. Você é que fecha. Você é que aja. Ai, que delicinha, hein? Ah, até que tô. É o muxo. Olha aqui. Tá muito muxo. Ai, eu não quero comer esse não. Vai logo. Ai, tá muito ruim. Come com a boca fechada. Come com a boca fechada. Ele tá muito muxo, cara. Hum, tá bom, né? Não tem água não pra... Pra participante aqui. Olha a minha água. Muito obrigada. Vai dar um piriri. Já, já. Vai. Hum. Muito bom. Meu pai já falou seu apelido. Não, não. Ah, não. Não, não. Te mata. Se falar, eu mato. Vamos pra última rodada? Já. Pode ter uma rodada bônus também. Não, vamos ter várias rodadas. Eram três rodadas. Mas nós fazemos... Pai e mãe mandam hoje. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá? Pátio. Terceira rodada. Terceira rodada. Pode ir? Pão, 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 pão. Pimenta do reino que ela é a orélica. Eu quero a rotar. E a orélica? Não vou não, velho. Mas ela é a orélica, a pimenta do reino. Ai, meu Deus, mamãe. Não. Gelatina de abacaxi. Gelatina de abacaxi. Let's kill this love. Sim. Jocos. Espalhinhas de milho. Espera aí que vai acabar a música, hein? Calma do cimônio de limão. Fiquem quietos. Posso falar? Eu não sei o que falar. Não. Posso abrir? É coisa boa. O que foi? É coisa boa? Pai, é coisa boa? É, o que foi? O que é? Espera aí. Gelatina. Gelatina. Com pimenta? É. Com pimenta? Gente, gelatina de abacaxi. Hum, pro meu paladar. Hum, 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 hum. Que deliquinha. Hum, hum, hum. Tá triste, bebê? Toma uma gelatina. Chururu. Vamos pra última. Pode ir, galera. Vamos lá. Não tô ouvindo aí a música, minha filha. Agora tá ouvindo, tia? Porque eu nem eu tô ouvindo. É, me enganar, né? Água com pimenta. Molho de pimenta. Água com molho de pimenta. Água com molho de pimenta. Não. Você tá ouvindo, Bianca? Não. Eu já posso ouvir a bomba? Não. Não. Pode? Calma. Não? Sim? Eu não tô escutando. Sim ou não? Ah. Tô até suando. Vou ter que tomar um bando. Levou isso. Já passou três, mas deixa. Não. Sério. Você só falou não. Tcharam. É pra falar sim ou não? É, você só falou não. Oi? Você só falou não. Sim ou não? Não. Tira. Não tira o fone. Não tira aqui. Não tira aqui. Não tira. Não. Abaixa. Você já falou não. É sim ou não? Eu só quis não. Não pode. Não pode. Não pode? Não. A produção no meu ponto diz que eu posso. Não. É sim ou não. Você já falou não. Eu vou te dar o quê, então? Você acabou de falar sim ou não. Eu falei não. Você não vai querer nada. Mãe, você não fala você quer isso ou quer isso ou não? Não, né? Você tá fazendo totalmente errado. O meu anjo, era assim. Você quer a gelatina ou o biscoito? Não. Era pra você fazer assim. Você troca a gelatina pelo biscoito? Sim ou não? Uhum. É isso mesmo. É isso que vocês estão fazendo? É, mais ou menos. É que eu não sou apresentadora. É, claro. Vemos, né? Então tá. Vamos pra outra. Mas você só falou sim ou não. Então você não vai comer nada agora. Tudo você só falou não? Não. Não caiu em nenhum? Ela não falou sim em nenhum. Mas ela não trocou. Eu não troquei. Ela não trocou. É o primeiro. Você é burrinha. Qual que é o primeiro? O primeiro. Para de mentir. Meu pai falou que não. O primeiro é a pipoca doce? Uhum. Então eu vou comer a minha pipoquinha doce. Ai, gente. Ai, você tá tão triste que eu vou fazer. Minha mãe tá tão triste que eu vou fazer com ela. O que você acha, pai? Uhum. Vai fazer com a minha mãe? Uhum. Vamos? Vamos fazer com a minha mãe. Vai. Uma aí que eu vou fazer com a minha mãe. Que tá muito fácil. Tá bom. O gel. Muito fácil, né? De uva. Vai, mas demora, hein? Ó, então mãe, você troca água com pimenta, com suco de uva branco light, diet, zero açúcar, light, bem ruim. Sim ou não? Não? É só pra você falar sim ou não, burra. É pra falar sim ou não. Sim ou não? Sim! Ela troca suco de uva branco, você troca suco de uva, bem ruim, por uma água de copa. Eu vou encerrar por aí que deve ser uma merda isso aí. Eu vou encerrar por lá. Bombaia! Segura aí. Pronto, mãezinha. Você acha que você foi bem? Eu acho que vocês dois me zoaram. Porque o seu pai já gosta de me zoar. Você acha que você escolheu uma coisa boa ou escolheu uma coisa ruim? Pra mim, tudo como qualquer coisa. Vamos lá. Você acabou... Vocês misturaram, né? Você ganhou um chocolatinho. É! Pra mim, não! Você ganhou um pão com pimentinha do reino. Eu falo, é de pimenta do reino. Problema seu, a gente tem... Seu cabulante não pode ir pro hospital. Eu não tem problema, a gente tem que enterrar aqui mesmo. Brincadeira, que a gente não é assim... Ela não tem energia, tá zoando. Mas você não vai comer comigo? Não! As minhas eu já fiz, meu amor! Seu pai vai comer! Já fiz, meu amor! Seu pai vai comer! Meu pai não está nas câmeras. Ele não vai comer, tá? Bate aqui, pai. É nóis. Ah, não, mãe! Não vem dar uma de forte só que você está no goleiro. É comida, filha. Tem gente que come... Ah, com pimenta do reino. É, com pimenta do reino. Atchim! O que é? É como é mentira? É assim, ó! Atchim! 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 O reino do reino, me deu espirro. Nossa, mãe, como é que você está conseguindo comer isso? O cheiro disso! O cheiro disso! Quer uma água? Não? Está plena? Dá um sorrisinho. Quer um sorrisinho? Com a dente toda suja. Dá um sorrisinho aí. Vou dar uma coisa para ela, que ela me guisa. Ó, mãe, tu quer um suquinho de uva? Quer um suquinho de uva para tomar? Não vai fazer eu fazer mais uva? Não, eu só... Toma mais uma! Tudo bem, pai, eu tô ok. Vocês não sabem... Ela é masoquista! Ela é masoquista! Ela quer palmer ficar, vamos brincar! Meu Deus, você está muito alterada, né, gente? Só coisa ruim, hein, pai? Só coisa ruim. Mãe, você troca batata doce com mel por refrigerante de laranja? Ah, pai, você pegou muito leve nessa. Vamos, pai! Ela vai faltando. Sim! Refrigerante de laranja. Ela troca refrigerante de laranja. Copa água com pimentinha, sim ou não? Não! Troca! Pegaram banho que molhou todo o meu pé! Misericórdia! Vai limpar depois! Vamos, bachos! A gente vai acordar no prédio, cara! O que é, bachos? Vai, pai! O último... Nem meu pai sabe! Ó, segura aqui. Mãe, você troca o refrigerante de laranja por uma coisa que você fez, que a gente nem eu nem meu pai sabe, que a gente pode colocar uma mistura depois? Sim ou não? Por favor, fala sim! Sim! Fui eu que eu pedi! Então, vamos misturar alguma coisa com isso aqui. Pronto, mãe. O que é isso aqui? Esse aqui é farinha que faz milharina, tipo milharina que faz cuscuz. Não sabe, né, minha irmã? Não cozinha. Nem meu pai sabe. Ah, os dois não cozinham, né? Tá gritando, né, linda? Você tá do negócio, tipo, o volume aqui. Ah, o volume da minha mãe foi lá no ar, vocês falam que eu grito? Olha aqui, ó. Eu não sei o negócio, não sei. Então, você vai comer isso? Então, é milharina com suquinho, com limão espremido. Metade do limão todinho, limão na grande. Ai, sim, moleque! Vocês estão servindo? Não, brigadão. Agora vai comprar. Vieta, tem que repartir o pão, Deus fala. Não sei, mas não... Não a migarina. Não, mas não a migarina aí, top. Qual o melhor? Você é lindo em todas. Bom, a careta de... Isso não deve tá bom, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Você tá mentindo, então, pai. Não deve ser isso. Prova! Não quero. Prova, meu pai. Dá pra ele, não dá, não. Põe a mão. Não quero. Para comer na mesma coisa. Eu não vou comer, eu não vou comer, porque eu não estou participando. Só um pouquinho. Não estou participando. Você não me venha com isso, eu não quero comer. Já tô me dando... Só falar. Para com isso. Só pra mão, porque não pode repartir a mesma coisa do talher. Eu não quero, não quero. Não vem, não. Não vai me convencer, não. Essas mães, elas convencem, né? Então, tira esse negócio da cabeça. Pera aí, vai bagunçar tudo no meu cabelo. Nossa, eu tava criando. Tá linda os olhos do pai. Deixa aqui que estilou. Isso. Então, pessoal... Não, pera aí, deixa eu me arrumar. O quê? Ai, meu Deus. Dois mil anos depois. Continua a mesma merda. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza que eu, minha mãe e meu pai nos divertimos muito. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo... Eu já não sei nem falar. Eu que comi. A gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4. Com o Robson, o papai, né? Pode fazer com o meu pai. Com a minha mãe. Com ele também, né? Eu de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Me sigam em todas as redes sociais. E aí, pai, você sabe qual que é o meu bordão final? Você assiste meu canal, né? Então, vamos falar todos juntos? Um, dois, três. A gente se liga, tá bebê? Mãe, meu pescoço dói às vezes. E aí, pessoinhas? Vocês já assistiram o meu último vídeo? Não? Ainda não? Então, corre pra assistir. Tá aqui. É só clicar aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com todos os seus amigos. Beleza? E taca-lhe pau nesse carrinho. Tchururu.